Música Ontem no jogo da discórdia também teve o trelelê entre o Fiuk e o Arthur Porque na hora ali de colocar as flechinhas ali O pior jogador ali conforme o Fiuk acha era o pior jogador era o Arthur E o que faz jogo sujo dentro da casa também é o Arthur Ele falou que o Arthur é uma pessoa que mente, que finge Que foi incoerente ali nos momentos dentro do BBB E com as pessoas que foi saindo do BBB ele disse que ele também foi incoerente Que foi uma pessoa que machucou ele de graça desde o começo Nunca quis conversar com ele, virou a cara Se dependesse ali do Arthur ele nunca iria falar Ele que disse que foi atrás do Arthur pra começar Desde o começo pra conversar, desde o começo ele insiste E ele não olhava nem na cara dele E ele falava, fala comigo Arthur E aí ele colocou ele no paredão, insistiu no assunto Inventou mentiras sobre o Gil Que é uma pessoa que ele gosta muito dentro da casa Ele fala que ele não assumiu os erros Ele esperou a Carla sair Até a Carla veio me perguntar o que eu achava do relacionamento deles E que ele não ia falar ali o Fiuk fala, né Mas passava por fingir algumas coisas também no relacionamento com a Carla Eu não admiro e não concordo, disse ali o Fiuk Quando o Fiuk foi voltar ali para o lugar dele Ele falou, por que você não falou olhando dentro dos meus olhos? Falou ali pro Fiuk, o Arthur Ele falou, não, eu já falei isso pra você E foi falando ali Na hora que ele foi sentar O Arthur chama o Fiuk de um nome começado com C Que eu não posso falar aqui, gente No YouTube E aí o Fiuk não gosta dessa palavra começada com C E fala, o que você falou? O que você falou? Ele falou, foi isso mesmo que você ouviu E aí aquele diz que me diz O Arthur levanta, peita o Fiuk E o Fiuk fica naquela O que você falou? O que você falou? Ele falou, foi isso mesmo, foi isso mesmo Vem o João Tenta apartar a situação ali Para não virar algo pior de expulsão, né? Vem o Caio também Vem a parto aos dois ali E aí estrelelê Tava feito dentro do jogo Da discórdia Gente, esses dois Tá fazendo um jogo Na minha opinião Feio Ao meu ver Arthur tem muitas coisas feias dentro do BBB Às vezes fala palavrão por coisas que eu não concordo E o Fiuk também É uma Maria vai com as outras Para mim nenhum dos dois participantes Tem muita Muita coisa a mostrar dentro desse BBB Para mim são dois Dois personagens dentro do Big Brother Brasil Que não faz falta nenhuma se sair Essa é a grande verdade O Fiuk se perdeu em muitos momentos dentro desse BBB Porque ao invés dele usar a imagem dele Para ele ser alguém muito bacana aqui fora Mostrando a personalidade dele Ele se perdeu em vários momentos Martelando uma pessoa como ele martelou Juliette Essa é a grande verdade Desse Big Brother Brasil Um Big Brother assim De broncas Irrelevantes Na minha humilde opinião Bom, como todo mundo sabe Pocah é parceira no jogo do Arthur ali dentro Bom, foi os dois últimos ali que restaram Um pouquinho o Fiuk também Daquela turma que já saiu, né Carol Concaf Lumena Projota Eles Que eram um pouco daquela turma A Pocah não, muito, né A Pocah era daquela turma lá, né E ela diz que ele tem que parar de ser explosivo A Pocah disse ali para o Arthur na sala Ele chora, viu gente Em algumas situações era difícil ser amiga dele E aí ele começa a chorar E ele fala Eu não quero Eu não quero ter amiga aqui Não quero te prejudicar E começa a chorar Ele chora copiosamente Ali dentro do Big Brother Na sala E a Pocah diz que não vai passar a mão na cabeça dele Ela fala que não pode deixar de ser firme Quando vejo algo errado Não achei legal Não vou passar pano Aí o Arthur fala Que ele sabe que não foi legal Que ele agradece Ele é a puxada de orelha da Pocah Aí ele fala Quem sou eu Para julgar as pessoas É uma palavra que a gente pega e solta Sei que eu tô errado Bom, ele fez isso durante o programa inteiro, né Ele falou Pediu desculpas E depois faz novamente, né Ele é explosivo Ele diz que se fosse há uns tempos atrás aí Porque a Juliette deu banana pra ele No queridômetro, né Ele diz que se fosse uma época aí pra trás aí Ele tinha mandado a Juliette pra aquele lugar E que hoje ele tava mudado Ele fala que ele tá mudado Mas ele manda a pessoa tomar naquele lugar Ele xinga a pessoa Eu acho que não tá muito mudado não, né Ali a gente viu ali no Ao Vivo Ali ele crescer pra cima do Fiuk ali Não sei, acho que não chegaria as vias de fato, né Nem de uma parte nem de outra Porque eles não queriam ser expulsos do programa Mas tá aí, gente Olha Ele pegou pesado ali no Ao Vivo Partindo pra cima Mas a gente já viu, né Outros BBBs assim, né O BBB do Alemão Lembra do BBB do Alemão? Ele partiu pra cima ali daquele participante Lembra? Aquele carioca Eu não lembro o nome dele E os dois se subiram ali em cima da mesa ali Era um BBB meio que O que não é hoje, né Teve isso no passado Cleo Pires não gostou do que o Arthur fez com o irmão dela O Fiuk Ela disse que ele é uma pessoa perigosa Tóxica Não tem que ficar dentro da casa E que no próximo paredão Quem tem que sair é ele E que O que ele tem em relação ao irmão dela Ao Fiuk É recalque Tóxico e Perigoso que uma pessoa dessa fique lá dentro Que fala as coisas que ele falou Que age da forma como ele age Bom, e teve um momento engraçado de tudo isso, né Foi o pedido do Fiuk ali Que ele fez ali ao João João, eu queria te pedir uma coisa Que você é mais calminha Eu queria muito pegar o ovo na geladeira Você vai comigo? Ele tava com medo do Arthur, gente O Fiuk Aí o João fala O ovo é de Páscoa Diz ali o Fiuk Bom, gente Aí perguntaram Por que eu tenho medo do Arthur Passar ali Sei lá Responde ali o Fiuk Bom, quem tava ali na rodinha Caiu na risada O João disse que o Arthur Não tava na Não tava na cozinha E aí a Juliette Acompanha a Fiuk ali Pelo braço ali E pediu pra ela Parar de brincar Eu queria pegar o cigarro no quarto Pega uns cinco cigarrinhos pra mim E aí ele até pede ali Pro João É muito fofinho A gente tá na escola Disse Juliette Levando ali o Fiuk Pra atravessar ali a casa Para que Ele tava com medo De Arthur Pode, gente